É o Mandelão 019 que tá caralho É o DJ Uribeira, porra, moleque do caralho E aí, a gente vai conversar, magnata dos bares Me procura o baile todo, ela sempre chega na hora Quando tá meia-noite, geral batalha maloca Pega o ponte da coruja, que eu sei que tu quer piroca Que isso, novinha, tu quer? Tu quer piroca, 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 piroca Que isso, novinha, tu quer piroca, piroca, piroca O ZW tá cantando, vai mulher, tá gostosão Me procura o baile todo, ela sempre chega na hora Quando tá meia-noite, geral batalha maloca Pega o ponte da coruja, que eu sei que tu quer piroca Que isso, novinha, tu quer? Tu quer piroca, 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 piroca O ZW tá cantando, vai mulher, tá gostosão Flee que isso, novinha, tu quer piroca O ZW tá cantando, vai mulher, teu pai Flee que isso, novinha, tua graça Tá goto, não é ideia, vai mulher, tá com cara Aí el Aplausos